Bem amigos da Rede Globo, e é desta vez a partida de França, a gente no final de Copa do Mundo. Já venho avisando que o meu jogo, o meu futebol é PES 2020, então não tá bem atualizado. Não temos todos os jogadores que precisaremos ter pra ter uma final completa. Mas vai dar certo, vamos lá, ó, botar o Pogba aqui, Matuidi, ó, me serve esse Matuidi. Por que que o treinador não levou ele, né? Pra VAR, treinador da França meio fora da casa, né? Primeiro hidratem-se, né? Eu acho que o time é esse, vamos lá. França e Argentina. Muito importante vocês verem que é no nível lenda, é o último que tem. Ganhou, perdeu, perdeu porque é no mais fácil. Ganhou no mais fácil, hidratem-se. Tomando um reprisão, um gelão. Bora. Bora meter esses argentinos pra dentro. Eu odeio esses caras. No domingão, tô torcendo, torcendo com tudo pra França, com tudo. Quero saber de Argentina. Ai, porque eu gosto de Messi, eu também gosto de Messi. Mas... Se ele argentino, vai ter que se ferrar. Infelizmente. Vamos lá, vamos grito. Vem pra cima, que louco. Vamos acabar esse jogo certo. Giroud. Já tem um menos, é no ar, e nem convocado tá aí nessa lista também. Não. Ah, que tipo... Essa linha aí de empreendimento nunca falha dentro do Lurito. Falando baixo porque aqui tá todo mundo dormindo, é de madrugada já. E... E é isso, vamos lá. Grisma. Mano sobre o Pavar. Desenfeita. O Pavar começou de titular na Copa. Começou de titular na Copa e foi... Substituído pelo Condé, né? E agora ele é reserva. Se eu não me engano. Tadinha, vamos se inscrevendo aí no canal aí. Porque agora... Agora vai. Agora vamos. Achei o caminho. Da live na Twitch. Vamos meter umas lives na Twitch, mano. Ô, não foi falta, Juzão. O golpe começou cedo, aquele projeto de dar uma Copa pro México, mas não vão passar. Não, passaram. Olha esse barulhinho tomando refri ou água, alguma coisa, minha mãe pirava. Eu ia perguntar já se... Minha mãe não me deu... Ela já me perguntava. Ah, tua mãe não te deu educação. Mas é porque... Não tem como. Tá cheio de gelo o copo daí. Não tem como. Mas ela já ia falar igual. Eu ia dizer, ah, não dá desculpa. Vamos lá, hein, Bapê. Ô, Pogba. Ô, Pogba. Esse de rua aí, eu não sei. Tem jogo que ele é o rei, né? Exato. Tá fazendo gol, maluco. Tira, velho. Vem junto, vem junto. Vem junto pra apoiar. Não, companheira. Mas o Algrisa invadindo. Invadiu. Deixaram invadir. O Algrisa invadir. Ó, o Algrisa invadir. Ó, o Algrisa invadir. É, o Algrisa invadir. É, o Algrisa invadir. É, o Algrisa invadir. Vamos levar essa Copa. Ó. Vamos levar essa Copa, rapaz. Domingo, eu espero que não seja ele. Faça os gols. Tem mais essa. A pior final que a gente podia ter é essa, né? Argentina, de um lado. Mbappé, do outro. Se o Messi fosse qualquer outro país dos outros, todos, eu ia torcer pra ele. Mas como é da Argentina, não vai. Não vai rolar amanhã. Mbappé, amanhã não. Domingo. Amanhã é o dia. É, amanhã porque já estamos na madruga, né? De sábado. Agora, hoje, na madruga de sábado. Hoje vai ter Croácia e Marrocos. Eu vou torcer pro Marrocos. Marrocos, bebê. Bem demais essa Copa. Marrocos, tá louco. Jogou demais. Ah, estão vindo. Eu tô conversando. Eles estão vindo. Ah, gabundo. Toca aqui. Vai, de novo. E foi. Qual aconteceu no louco aí? Não. Não. Frescalhão. Só encostou, caiu. Né? Tira, entregou de volta, né? Uma anta. Não, não. Aperta aí, senão eles não dão pênaltis. Só copa o pênalti pra gente, né? Todo jogo. Todo jogo. Não tem um pênaltizinho pra eles. Falar nada, né? Pera aí. Não faz essas cores, meu Deus. Ah, eles vão querer dar tempo. Olha o Kanté, rapaz. Talvez a gente sinta a falta dele no domingo. Kanté. Negózinho Kanté é... É brabo. É bola. Pogba também. Tá enfeitiçado, né? Fez tanto feitiço pro Mbappé que acabou pegando nele. Coitado. Desejamos uma ótima recuperação pra ele. Eu gosto do futebol do Pogba. Ah, eu gosto demais do futebol do Pogba. Joga muito. Na seleção, então, eu vou jogar melhor ainda. Ah, passezinho estranho. Olha o passe do Griezmann. Que é um dos homens da Copa, né? O Griezmann. Não sei se não vai ser o craque dessa Copa. É que eles vão ter uma lutada pro Messi ou pro Mbappé. Óbvio, né? Óbvio. Rapaz que não é. Olha lá. Tive no tempo. Óbvio. 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 Passou? Ah, não. Vou tocar nele porque ele ficou lá atrás. Bateu de fora? Tem que inventar, né? Tem que enfeitar daí, mano. Ó, botaram o Agüero. O Agüero também vai fazer falta pra eles, talvez. Se bem que ele gurizão e trotri bem o Julien. Esse é o anãozinho. Julien. Julien. Não tá repetindo. Não tá repetindo. Não tá repetindo. É, Mbappé. Essa aí vai dar. Os piores momentos de Copa do Mbappé. Toma. 2x0. Se for assim domingo. Só que dois gols do Mbappé, né? Se for dois gols do Mbappé no domingo, assim, desse jeito. Pode esquecer. Não dá. Melhor do mundo pra ele. Melhor da Copa. Melhor do mundo. Ah, daí aguenta. Que louco. Que louco, chato. Meu Deus. Só que joga bola. Joga uma bola. Tira, daí, tira. Olha a bola, esse cara. Jiu, vamos experimentar daí? Ah, meu Deus. Muito alerta, esse cara, mano. Rouba aí, rouba. Trocou aqui. Olha aí. Ai, o Jiu. Vamos ver. Só vamos tirar esse cara. Vamos ver quem dá pra botar ali. O Coman. O Coman, ele é ala, né? Ele é ponta direita, né? Se eu tirar... Vou tirar o... Uma... Tuidi. Vou botar o Polo lá. Vou botar o Grismo ali. No meio, centralizando. Como eu gosto de fazer. Vamos botar esse aqui. Coman. Joga bom bem de ponta direita. Vamos jogar bem lá, né? Lá na do Mbappé. Vamos trocar o lado do Mbappé. Vamos ver qual é que é. Vou botar o Mbappé aqui de ponta direita. Ah, vamos confundir o inimigo. E vamos pôr o Coman lá. Não desce lá, amigo. Chuta. O pedido, né? Tudo sob controle. O Técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O Titi. O Coman entrou. Olha o Grismo. Largou no coma. Que bateu a área. Olha o Mbappé! Pہ! Ah, não. O Titi jogava bola, né, só que ele jogou machucado em 2018, nunca mais conseguiu jogar, voltar, se ferrou, não conseguiu voltar em grande estilo, mas foi campeão do mundo, né, foi o que importa, ligamos pra ele, ó o Como, cruzou, ó o Jugu, o Jugu, já ficou bem esmalte, aperta os botões, goleiro Armani, Jugu, desculpa, desculpa gente, por essas piadinhas, é, olha isso, Deus, me ajuda, me ajuda que eu te ajudo, o Griezmann tá jogando muito, segurando o jogo, distribuindo, ele que tá comandando, ó, o Nindinho vai cruzar, também não foi pra Copa, né, lateral do Real, esse treinador da França é muito louco, ele o da Espanha, é uma briga, pra ver qual é o mais doido, tinha vários negros, eles contra, convocaram, eles convocaram só os que eles quiseram, mas o da França deu certo, né, pra no final, imagina se eles tivessem levado o Benzema, os guritos, né, toma, ó o Jugu, ó o Jugu, ó tem quem? falta no Coma, Coma, né, como é que se chama aí? cara, lá no Jugu, mata ele aí, aproveita e mata ele aí, a sua raspança, ah, não, então foi uma bola, nem de honra eu quero tomar, parando, parando, bem tranquilo, ó o Jugu tá louco, tá louco a mais de jogo, professor, que é papinha e conversinha, rapaz, ninguém, ninguém é bruxo, ninguém é amigo, cabe esse jogo, tira ele aí, tira ele aí, tira ele aí, tira ele aí, mata 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 esse jogo, e a França é a campeã do mundo, em cima da Argentina, rapaz, em cima do Atipalma, que vocês são os vice-campeão, mais uma vez, eu se ferrado, quero enviar, dois gols do Kylian, domingo não pode ser assim, mas tá bom, a gente é campeão do mundo, tá, dois gols do Kylian, golaço, controlou o jogo, em nenhum momento, em nenhum momento, teve ameaçada a classificação, e era isso, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações, e, compartilha esse vídeo, com o teu amigo aí, que torceu pra Argentina, que torce pra Argentina, que é brasileiro, que torce pra Argentina, se inscreve no canal aí, e tamo junto, deixa o like.